Salve, salve, viajantes! Tudo bem, meus amigos? Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem, pessoal? Estamos começando mais um vídeo bom, bonito e de graça, é claro, para o nosso canal. Hoje, quarta-feira, dia 15 de maio de 2024, agora são 11 horas, com mais 39 minutinhos. E nós estamos começando o nosso vídeo aqui em São Paulo, estamos aqui na Selva de Pedra, estamos aqui na Avenida Brigadeiro Faria Lima. Eu não tenho nenhum vídeo ainda aqui, pessoal, e eu tive um tempo livre agora, aproveitar, vou gravar aqui e mostrar um pouco dessa avenida para vocês, o quanto ela é bonita. Aqui em São Paulo, duas avenidas que eu gosto muito, eu acho muito linda. É a Avenida Paulista e a Avenida Brigadeiro Faria Lima, onde a gente está nesse momento. Hoje o tempo está nublado, já garoou, já parou. Temperatura agora, 20 graus. E eu quero deixar aqui um abraço para você que é inscrito no canal, para você que me acompanha, para você que gosta aqui dos conteúdos do Boa Suano. Meu, muito obrigado, pessoal. Pedir para você não esquecer aí do seu like, do seu joinha, que é muito importante para nós. Você fazendo isso, você vai estar ajudando e incentivando aqui o Boa Suano a continuar a produzir conteúdos para vocês. E você que chegou agora, está vendo o vídeo do Boa Suano pela primeira vez e não é inscrito, quero te convidar para se inscrever aqui no nosso canal. Para se inscrever não paga nada, é de graça. E você é muito bem-vindo por aqui. Ao se inscrever, ative o sininho de notificações para que você receba alertas aí de novos vídeos que serão postados aqui no nosso canal. Para você que chegou agora, eu sou lá de Mojiguassu, interior de São Paulo, aí na região de Campinas. Gosto bastante de mostrar a minha cidade, as cidades vizinhas e outros lugares como hoje. Quando eu tenho a oportunidade de gravar, de ligar a câmera, eu gosto de dividir com vocês um pouquinho os lugares por onde eu ando. E o palco da vez hoje é São Paulo, né? Eu falei no vídeo passado para vocês que eu viria hoje para São Paulo e daqui eu vou para o Barujá ainda, pessoal. Eu disse que acho que eu não iria conseguir gravar vídeo hoje, nem amanhã, mas surgiu uma oportunidade aqui, não vamos perder, né, gente? Ainda mais mostrar um lugar bonito como esse, que ainda não tem no nosso canal. Essa avenida aqui, gente, eu penso que um metro quadrado aqui deve ser uma fortuna. aqui é muitos prédios de escritório, muita gente bonita andando pela rua, você vê muito carro importado andando por aqui. É uma região muito rica, que fica aqui na zona oeste de São Paulo. Aqui tem a faixa de moto, né, essa faixa azul aqui, ó, é para motocicleta. Tem que ficar muito atento quando você for cruzar, tipo se você precisar fazer um retorno, que nem esse carro está fazendo agora, fica muito atento no retrovisor, porque os motoqueiros passam voando, né? Então tem que se tomar muito cuidado. Gente, tem uns prédios muito bonitos aqui nessa avenida. Muito arborizada, muito bonita, gente. É uma avenida espetacular aqui de São Paulo. Saí de Mojiguassu hoje, era da minha casa às 6 horas da manhã. Saí de lá do condomínio, né, eu tô com o meu chefe, tô com o patrão hoje, pessoal. Peguei o patrão lá, era às 6 e meia da manhã, a gente saiu lá do condomínio, onde ele mora, no Mojiguassu, aí a gente parou em Campinas, ele foi fazer um exame médico lá e saímos de lá e viemos para São Paulo. A gente tem três compromissos aqui hoje. Já fizemos o primeiro, agora ele tá no segundo. O primeiro foi lá em Moema. E o segundo é aqui na Farinha Lima, depois daqui nós vamos lá na Rua Vergueiro. Lá próximo do Parque do Ibirapuera, perto da avenida 23 de maio, por ali. 23 de março, aliás. Não, 23 de maio mesmo, eu tô confundindo com 25 de março. E de lá, depois que... Lá ele tem uma consulta médica, às 15h40 da tarde. Saindo de lá, nós vamos para o Guarujá. A previsão de chegada no Guarujá hoje é por volta de umas 18h, 30h, por aí. Se tudo der certo, né? Vamos esperar que sim. Aí nós vamos... Ele tem apartamento lá, né? Nós vamos dormir lá no apartamento. A previsão é da gente retornar na sexta-feira, na hora do almoço mais ou menos. Mas ele me disse agora que ele vai tentar adiantar os compromissos dele lá de amanhã, pra ver se a gente volta ainda amanhã. Eu confesso que eu queria ficar lá até sexta, pra descansar, né, pessoal? O apartamento dele é na praia de Pitangueiras, no sexto andar, de frente pra praia. Tava pensando em pegar uma prainha, dar uma caminhada, descansar também, né? Tá só eu e ele. E tem a empregada, né, que trabalha lá no apartamento, que vai tá lá pra cozinhar pra nós, pra deixar lá os quartos preparados pra gente descansar. Eu confesso que eu gostaria de voltar na sexta, mas como ele é o patrão, né, se ele falar que a gente volta amanhã, eu tenho que voltar. Galera, obrigado aí pelo carinho que vocês têm aí com o canal Guaçoano Viajante. Cada vídeo que eu posto, eu recebo muitas mensagens de carinho. E é isso que motiva, que incentiva a gente a continuar. O vídeo de hoje, pessoal, vai ser só aqui na Faria Lima, tá? Ela é uma avenida bem longa, bem comprida. Eu comecei próximo aqui da avenida Rebouças, vou até mais lá na frente, vou cruzar a avenida Juscelino Kubitschek, aí vou retornar e vou voltar mostrando o outro lado da avenida. Então o vídeo de hoje é somente aqui na avenida Faria Lima. O nome dela é Brigadeiro Faria Lima, mas ninguém fala Brigadeiro, todo mundo fala só Faria Lima. Aqui, pessoal, é bem a rota do aeroporto de Congonhas, os aviões passam muito baixo aqui. Olha lá, acho que a câmera tá pegando, olha lá o avião passando lá, ó. Ele passa bem sobre os prédios aqui, porque tá bem próximo do aeroporto de Congonhas. Aqui nessa avenida, a gente vê uns carros rodando por aqui que a gente não vê no interior. Fiquei na faixa errada aqui, pessoal, preciso mudar aqui que eu tenho que ficar aqui. Ali é pra quem vai retornar e eu vou mais pra frente um pouco. Então, o que eu tava falando, a gente vê uns carrão passando por aqui, tem hora, pessoal? É uns carros que a gente não vê no interior, só vê aqui. Olha cada prédio bonito, gente. Coisa linda, né? Vocês imaginem quanto que deve custar um apartamento aqui nessa avenida. Apesar que eu acho que nem tem apartamento aqui, aqui deve ser só sala comercial. Vocês imaginem quanto que deve custar um metro quadrado aqui de uma sala comercial, numa região dessa aqui. Olha lá, tem um helicóptero levantando o voo, olha lá o avião passando e o helicóptero levantando o voo embaixo do avião. Não sei se a câmera conseguiu captar. O avião tá... Oi, aliás, o helicóptero tava no heliponto em cima de um prédio. Olha lá o helicóptero. Acabou de levantar a voo, ó. Tá entre os prédios aí, pessoal, olha lá. E ele tava levantando o voo, passou um avião por cima dele. Só que era um avião menor, um jatinho. Aqui é muito comum isso. O pessoal aqui já tá até acostumado, é barulho de avião o tempo todo. Acho que cada dois minutos passa um. Confesso que eu já tô ficando com fome, viu, gente. Acordei cedo, hoje acordei. Hoje era... Era 15 pra 5 da manhã, ó. Quando o meu celular despertou aí, logo eu saí de casa. Tomei café lá em Campinas, mas era 7 e pouquinho da manhã. Já tô começando a ficar com fome. Também já são 10 pra meio-dia. Tem bastante gente andando de agasalho aqui, viu. Tá friozinho, tá 19 graus aí, ó. O pessoal atravessando aí, cruzando a avenida de agasalho, de blusa. E eu liguei aí, meu, Jiguaçu, agora há pouco. Falei com um amigo lá e perguntei como tava o tempo. Ele falou, olha, o tempo aqui... Tá sol entre nuvens. Não tá calor, o tempo tá gostoso. Mas não tem, assim, garô, nada. Não tem chuva, não. E, como eu falei, o sol tá entre nuvens. E o flumento tá bem gostoso. Já estamos nos aproximando aqui da... Da Juscelino Kubitschek. Ó, pessoal, passando outro avião. Vamos ver se a câmera vai conseguir pegar. Aí, ó. Olha lá, pessoal, em cima do prédio passando, ó. Ele entrou bem por trás do prédio. Era um avião da Azul. Na volta, nós vamos voltar de frente, assim, com o avião pousando. Talvez a câmera consiga captar melhor. Aí, galera, aqui é a avenida... Famosa avenida Juscelino Kubitschek. É normal você ver aqui nessa avenida muita gente muito bem vestido, muitos homens de terno, mulheres muito bem vestidas, que trabalham nos escritórios aqui. Eu acredito que a grande maioria das empresas multinacionais aí devem ter escritório aqui nessa menina. É uma avenida limpa, organizada. Quem tá passando aqui, pessoal, ó, indo pra pra direita... Esses carros que estão cruzando, estão indo no sentido do Morumbi. Aí, vamos em frente. Cruzamos a brigadeiro. Agora, vamos mudar de faixa. Eu voltei um pouquinho mais ali na frente e já vou pegar o retorno pra voltar. É outro avião já passando, ó. Agora a gente tá no meio das árvores aqui, não vai conseguir, ó, passou bem em cima de nós aqui. É um avião da Gol, ó. Pra nós que, que nem eu que sou do interior, é novidade, né, pessoal? Você vê esses aviões voando aqui tão baixo. Pra quem mora aqui, é normal, já tá acostumado. Mas pra quem mora aqui, aliás, quem vem de fora, como eu, do interior, você fica achando bonito, né? Você quer olhar. Olha quanta moto, gente. Olha, nem espera o semáforo abrir direito, a galera já vai acelerando. Vamos mudar de faixa aqui, pessoal, ficar aqui na esquerda. E agora nós vamos retornar. Mas a avenida prossegue, vai até mais um pouco lá na frente. Mas nós vamos retornar aqui. Vamos lá. São Paulo é uma cidade muito bem sinalizada. Se você for uma pessoa bastante atenta, com bastante atenção, se dirige fácil aqui. E outra coisa, o pessoal aqui de São Paulo, os motoristas, todos eles, eles não fazem nenhum movimento com o carro sem sinalizar. É raro você ver alguém virar, ou entrar numa rua, ou então foi estacionar, parar em algum lugar e não ligar a seta, não sinalizar. Então é, se torna fácil e a cidade é muito bem sinalizada. Agora é muito trânsito, né? Você tem que ficar atento aí nos retrovisores, principalmente, pra você não se envolver num acidente aí. Principalmente com o motoqueiro. E tem muito semáforo. E tem que ter, né, gente? Senão... Senão o trânsito não flui, não anda. 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 Aqui inicia a faixa azul. Pros motovós. Agora nós estamos indo sentindo a Avenida Rebouças. Aí pra você ir pro Ibirapuera, ó. Entra aqui à direita, pega a Avenida Juscelino Kubitschek. Aí você sai ali na Avenida República do Líbano. Já sai ali no Parque Ibirapuera. Aí cruzamos no sentido contrário agora a Juscelino Kubitschek. Na verdade, aqui essa Avenida, pessoal, o nome dela é Juscelino Kubitschek. Mas ela é conhecida como Avenida Juscelino. Você perguntou onde teve a Avenida Juscelino aqui, todo mundo sabe. Lógico, o pessoal é dessa região, né? E aí E aí E aí E aí São Paulo Mas eu penso comigo Que quem tem uma condição financeira boa Morar aqui em São Paulo Deve ser bom Porque aí você vai morar bem É morar em lugares muito bons Essa região aqui, por exemplo É uma região muito boa E o trânsito não para, né? Bora Fechou o semáforo de novo Ah, é o pessoal tudo de blusa, gente Olha para vocês verem Como eu gosto desse tempo, viu? Esse tempo frio é gostoso para tudo, né? Para você caminhar Para dormir, para comer Para tudo, para namorar, para tudo É vida, né? Olha o senhorzinho Que dó, gente Fica puxando a carrocinha ali Deve ser pegador de reciclados, né? Eu tenho dó Ah, já é um senhor bem idoso Caramba, gente Eu não imaginei que eu ia conseguir Gravar esse vídeo hoje aqui Que bom, hein? Que bom que eu consegui Que bom que deu certo Que bom que eu estou conseguindo mostrar Aqui a Avenida Faria Lima para vocês Essa Avenida não tinha no meu canal ainda vídeo E agora temos a Avenida Faria Lima Vamos gravando até Eu sei que o vídeo já está um pouco grande, pessoal Mas eu peço um pouquinho de paciência para vocês Curtem aí as imagens Que são muito bonitas Vou chegar até próximo De onde eu iniciei o vídeo Eu vou ter que esperar o meu chefe, né? Meu patrão Ele está num compromisso Ali num prédio Bem próximo ali da Rebouças Aqui na Faria Lima mesmo Então eu estou com um certo tempo Então vamos gravar um pouquinho mais Peço a paciência de vocês Não me deixem, pessoal Não me abandonem Por favor E não esqueçam Senta o dedo no joinha aí Deixa seu like para mim Eu acho que esse vídeo merece Bastante like, né? Um lugar bonito desse aqui, ó E aí Ele vai fazer um pouquinho mais Um lugar bonito E aí E aí Ele vai deixar E aí 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 Tchau, tchau. Estamos nos aproximando aqui do Shopping Guatemi. Olha os motoqueiros, todos eles de blusa, todo mundo de agasalho. Vamos em frente. Deixa eu mudar de faixa aqui. Tanto essa quanto a Avenida Paulista são bem cumpridas, pessoal. Eu não sei falar aqui a extensão da Avenida. Eu não pesquisei nada, não deu tempo. Mas era uma Avenida bem longa. Desculpa, gente. Eu acabei espirrando aqui. Eu fico imaginando esses motoristas que trabalham com esses ônibus. Atenção que esses camaradas têm que ter, né, gente? Não é fácil andar nesse trânsito com um carro, um veículo desse tamanho. Cheio de gente lá dentro. Apesar que acostuma, né? Sabe que o ser humano... Ele consegue se adaptar em qualquer situação, em qualquer condição, né? No começo deve ser complicado, mas depois você vai acostumando. É como eu, quando eu comecei a vir aqui em São Paulo dirigindo. Era tenso o negócio, era complicado. Mas depois você vai pegando o jeito, vai pegando os macetes, vai conhecendo. Vai ficando mais tranquilo. Vai ficando meio que no automático, gente. Vocês acreditam? Mas no início é bem complicado, sim. Quando eu comecei a dirigir aqui em São Paulo... Eu imaginava que eu não ia dar conta. Mas graças a Deus. Graças a Deus eu nunca me envolvi em acidente aqui. Nunca, nunca. Teve um inscrito aí que disse que eu sou bração, né? Que ele assiste meus vídeos e vê o quanto que eu sou bração guiando aqui em São Paulo. É, posso até ser, mas graças a Deus... Até hoje nunca tive nenhum problema com acidente aqui em São Paulo. Olha que faz 19 anos que eu venho aqui quase... Praticamente toda semana. Tem semana que eu venho duas, três vezes. Já teve semana, daí eu venho a semana inteira, pessoal. Sempre é trabalho, lógico. Eu comecei com essa vida aqui em 2005. A gente já tá em 2024, são 19 anos. Quando eu comecei a vir aqui dirigindo... Eu nunca tinha entrado aqui em São Paulo guiando. Eu tinha vindo aqui em São Paulo umas quatro vezes, mas de ônibus. E uma vez eu vim com um amigo. Ele conhecia aqui, ele veio fazer compras e me trouxe junto com ele. Até me trouxe pra ajudar a carregar pacote aí. Mas quando eu comecei a trabalhar de motorista, que eu comecei a vir em São Paulo, eu não conhecia nada disso aqui, gente. Nada, nada, nada. Galera, vamos entrar aqui, ó. Saímos da Farinha Lima. Vamos entrar aqui na Rebouças agora, ó. E nós vamos encerrar esse vídeo porque já tá grande, tá bom? Então é o seguinte, fica aqui meu abraço a você, meu muito obrigado. Obrigado você que me acompanhou até agora. Se você gostar desse vídeo, compartilha, comenta, curte. Não esqueça de deixar aí pra mim o seu like, o seu joinha. Isso é muito importante, pessoal. Obrigado pela companhia. Obrigado por vocês terem paciência comigo. Peço desculpa aí dos meus erros, das minhas falhas. Sei que é difícil agradar todo mundo e também não é minha intenção porque eu não vou conseguir, né? Se eu ficar focado nisso, eu vou ficar estressado, não vou dar conta. Então, isso não é o foco aqui do canal. O foco do canal é mostrar pra vocês o nosso Brasil, que é muito lindo. A minha cidade lá, que é Mojiguassu, né? É o foco principal. E também mostrar a região, mostrar as cidades aí pra onde eu ando. Esse é o foco do nosso canal e principalmente fazer amigos. Beleza, gente? Forte abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. E até o nosso próximo encontro. Beleza? Fui!